Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de banana. Gente, esse bolo é muito rápido, muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem e se gostarem já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e vocês receberem vídeos sempre que sair e também lembre-se de me seguir lá no Instagram o Joicozinha Prática que tem dica todo dia para vocês, tá bom? Então agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, para essa receita nós vamos utilizar 3 bananas, aqui eu estou dizendo banana da prata, se você for utilizar aquela banana nanica, bastam duas porque ela é bem maior, né? Então, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho, é opcional, mas deixa o bolo mais fofinho, tá? Mas se você não tiver eu não puder usar, não tem problema. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 ovos, gemas e claras, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento para bolo e aqui para polvilhar eu vou utilizar 2 colheres de sopa de açúcar e 1 meia colherinha de chá de canela em pó, certo? A minha forma já está untada, eu vou só misturar isso aqui e colocar aqui na forma para polvilhar, certo? Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. O que sobrar eu polvilho em cima do bolo, ok? Então agora vamos ao modo de preparo da massa. Aqui a primeira coisa eu misturei a canela com açúcar, vou colocar aqui na forma e vou polvilhar ela todinha. A forma polvilhada não sobrou nada, deu a continha certa, tá? A minha forma é de 20 centímetros com um buraco no meio. Então aqui nós vamos para o liquidificador. Primeira coisa que a gente vai fazer é bater no liquidificador. Os ovos, o açúcar e a manteiga, certo? Daqui eu vou bater bem uns 20 a 30 segundinhos é o suficiente. Gente, também na receita tem uma xícara de leite, 200 ml de leite, tá? Que eu não coloquei aqui. Eu deixo o leite em temperatura ambiente, né? Eu coloquei no micro-ondas 40 segundos que ele estava gelado e esqueci de colocar aqui, mas leva também uma xícara de 200 ml de leite. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então aqui vamos bater. Pronto, bem batido. Aí agora eu vou colocar o leite em temperatura ambiente, tá certo? Vou colocar o amido de milho. Então a farinha de trigo. Eu não tô querendo sair da vasilha não, vocês acham? Uma coisa dessa. E vamos bater bem. Aí pessoal, tudo bem batidinho. Aí agora sim eu vou acrescentar as bananas, o fermento em pó pra bolo. E vamos bater novamente uns 30 segundos, tá gente? Até essa banana ficar bem integrada aqui no bolo. Já fazer quase uma vitamina, né? Então gente, tudo muito bem batido. Minha forma já está aqui untada e polvilhada. E aí a gente vai colocar a massa aqui. Se você quiser, você também pode acrescentar meia colherinha de chá de canela na massa. Mas é que como eu já coloquei no açúcar, né? Que polvilhei a forma, eu não coloco na massa também. Porque tira mais o sabor da banana, né? Fica mais o sabor acentuado da canela. Certo? Então, agora sim eu vou levar aqui ao forno. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, forno médio, por aproximadamente 10 minutos eu deixei ele pré-aquecendo. Então eu vou colocar agora a forma com a massa do bolo, certo? As leves batidinhas que eu dei aqui, vocês viram, para quem ainda não sabe, é para subir alguma bolinha de ar que tenha e não ficar aquelas bolhas de ar no bolo, certo? Até 35 minutos, no máximo 40. Depois de 30 minutos, se o seu bolo já estiver crescido, já estiver dourado, você abre o forno, espeta o palito. Não abre o forno antes de 30 minutos, tá certo? O palito sai o limpo, aí sim você pode tirar o bolo do forno. Mas não abre o forno antes de 30 minutos. Se tiver aí portas e janelas na sua cozinha, onde está o seu forno? Você também fecha elas, tá? Porque essa circulação de ar, às vezes, atrapalha na temperatura do forno e o bolo pode solar. Então muita gente fica perguntando por que o bolo sola. Às vezes é corrente de ar, às vezes pode ser também que você esteja abrindo o forno antes do tempo. Então normalmente é esse problema aí, tá certo? Então vamos lá e eu volto para mostrar para vocês como o nosso bolo ficou. Então pessoal, aqui está nosso bolo pronto. Olha que coisa linda. Bem fofinho. Aqui ainda está quente, cheiroso e muito saboroso também. Tá certo gente? Então está aí uma receita super fácil para vocês. Quem gosta aí de bolo de banana. Então espero que vocês gostem. Se gostaram já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. E me sigam lá no Instagram, joicozinhaprática, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.